Olá pessoas, estamos aqui num vídeo drops. Eu estou com a dona patroa, na garupa. Acho que vou aproveitar o momento para falar um pouco das suspensões da moto. Acho que teve um vídeo aí que eu falei que eu tinha mudado algumas coisas, acho que agora é um bom momento. Eu acabei colocando o óleo 15W na bengala dianteira e coloquei uma suspensão a gás na balança traseira. Só para complementar, mostrar de perto aqui como é que é o esquema, esse aqui é o reservatório, e entra aqui no bicho. Está vendo? É bem tranquilo. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer é que o óleo 15W aqui na frente, ele faz com que a frente abaixe menos. Então a frente abaixa menos, consequentemente o garupa acaba deslizando menos para cima de mim. Então acho que isso aqui, junto com isso aqui, ficou do caralho na moto. Com garupa. Sem garupa ficou um pouco hardcore, ficou meio durinho. Mas nada que a gente vai reclamar também, né? Ué, continue aí. O amortecedor a gás foi configurado para o meu peso mais o peso da dona patroa. O que acontece é que quando eu estou andando com a dona patroa, com essa configuração, a bengala com 15W e o amortecedor a gás traseiro regulado para suportar o meu peso e o peso dela, parece que eu estou andando sozinho na moto. Parece que eu estou andando sozinho na moto com um óleo 10W e com um amortecedor standard da Yamaha Lander. Como eu ando com essa moto 50% do tempo, eu ando com a dona patroa na garupa, eu acredito que tenha sido a melhor configuração. Ela começou acidental por conta do óleo 15W na bengala, mas de forma também quase acidental, acabou se resolvendo e tudo fazendo muito sentido com esse amortecedor a gás atrás. Falando um pouco mais do amortecedor... Falando do amortecedor antigo... Eu rodei 40 mil quilômetros com ele, ele ainda estava bom, não estava vazando, não estava nada, porém, ele estava meio cansado. E agora esse amortecedor, a possibilidade dele rodar em uns 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, do jeito que ele está agora é muito maior, sem contar que eu tenho a possibilidade de ajustar a carga dele no gás. Por que eu estou falando isso? O gás fica em um ponto e o óleo fica em outro, entendeu? Então eles não se misturam. Justamente por isso, a vida útil do amortecedor, ela parece que é um pouco mais longa. Lembrando que depois de 50 mil quilômetros, esse amortecedor a gás, ele vai passar por uma manutenção. Só que essa manutenção é infinitamente muito mais barato que eu comprar um amortecedor novo. O custo também ficou legal, tá? Só para vocês darem uma pesquisada, é bacana. Mas, obviamente, isso só faz sentido se você for ficar com a moto eternamente para você. Se você for passar ela para frente e o caramba a quatro, puta, nem pensa em trocar esse amortecedor, não. O amortecedor estándar original da Landa, ele chega até 40, 50 mil quilômetros, bem numa boa. Beleza? Beleza. Depois tem que trocar. Deixa eu ver. Existe uma outra mudança que eu fiz na moto que também acaba impactando na parte ciclística, além do amortecedor, que foi a mudança de pneu. Todos sabem, e não é segredo nenhum, o pneu que vem nessa moto originalmente é o Matt Zeller Saara. E eu já falei muito bem desse pneu, a Matt Zeller não me paga porra nenhuma e amarra muito menos, mas eu já falei muito bem desse pneu. Um pneu que ele, nas medidas originais, ele, nossa, só tenho coisas boas para falar daquele pneu. Sem contar que o último jogo de pneu que eu usei, eles duraram para caralho. O traseiro, ele chegou a rodar 18 mil quilômetros. Óbvio que ele estava, assim, o TWI já tinha comido, né? O ideal seria eu ter rodado 15 mil quilômetros e trocado. Mas, rodei 18 mil quilômetros, não tive nenhum tipo de susto, nem com ele, nem com o pneu da frente. Pneu bom, pneu consistente. Para quem não sabe, esse pneu da Matt Zeller, ele vem com cinco camadas, né? Ele tem uma capa interna estrutural. São cinco camadas. Cinco camadas depois da borracha do pneu. Tem a borracha, mas cinco camadas. Para que a estrutura do pneu seja bem confiável, né? Então, e ele tem um composto bem mole. Ele não é um pneu off-road, né? Ele é um pneu misto. Então, é bacana. Acho que é um pneu que se você for para a terra, dificilmente você vai ferrar com o aro da tua moto, ou dificilmente você vai acabar furando com coisas muito leves, né? Um pneu abriu o farol, cuja estrutura é legal. Por indicação de um amigo, eu acabei colocando um outro pneu que era 40%, 40% mais barato, 40% é uma boa diferença de grana. Mas não porque eu não tivesse grana, mas sim porque esse meu amigo falou sempre muito bem desse pneu. Então, acabei falando, cara, quer saber? Eu estou aí usando o Matt Zeller já há um bom tempo. Vamos trocar, né? Eu fui lá e comprei o pneu Vipal para essa moto. Comprei nas medidas originais da moto, coloquei. Cara, nas medidas originais da moto, é uma bosta. É uma merda. É um cocô. Eu tentava fazer curva e parecia que o pneu dianteiro ele não tinha superfície o suficiente para entrar na curva. Então, assim, era difícil. A moto, não é que ela não fazia curva, ela fazia. Só que eu tinha que olhar para a curva e pensar, eu vou fazer a curva. E eu tinha que fazer a curva. Não era algo natural, não era algo fácil, como era com o Matt Zeller. Eu tinha que calcular a curva. Sem contar que eu fiquei meio cabreiro com relação às reações em situação de frenagem, tá? Da roda dianteira. Ah, e uma vez que você estava na curva, para sair da curva e para deixar a moto de pé de novo, você tinha que pensar e literalmente erguer a moto para ela voltar e ficar de pé, porque senão ela ia ficar deitada full time e ia acabar a curva e você ia morrer no poste. Achei uma bosta, né? Fiquei bastante decepcionado. E aí, o Bruno, que é o Bruno Barba, que é o mecânico do Durval, careca, ele me aconselhou a mudar a medida. O próprio Durval também me aconselhou a mudar a medida do pneu dianteiro, colocar um 90-90. É, o original da Metzeler que vem nessa moto, ele é um 80-90. Tanto o Bruno Barba, quanto o Durval careca, falaram, Carlão, coloca um 90-90 da marca Vipal, que talvez melhore. Bom, só para mostrar mais direitinho, esse aqui é o pneu, tá? Ó, essas aqui são as medidas. O original da moto é 80-90. E o traseiro? O traseiro é original mesmo, é a medida original. E aí eu coloquei o 90-90, porque o 90-90 aparentemente tem mais área de contato no solo, né? Então talvez as coisas mudassem um pouco. Ambos, e eu também, a gente testou na moto desse Brother, que acabou indicando o pneu Vipal, e na moto dele o 90-90 na frente parecia bom. Coloquei na Lander o 90-90, né? Sem custo. Achei super legal o pessoal lá. E melhorou. Eu não vou falar que é como era o Matt Zeller, mas melhorou, tá? Tá melhor. Então você tem que virar e falar, bom, pneu que custa o jogo, né? 40% a menos que o Matt Zeller. Para rodar na cidade, você não faz grandes off-road, né? Você não precisa de grandes, ok. Mas na medida original, por experiência, eu achei uma bosta muito grande. E sim, nessa medida 90-90 aqui na frente, ele é pior do que o Matt Zeller, tá? Mas óbvio, justifica. Justifica porque é 40% mais barato. Então você não vai imaginar que o bagulho 40% mais barato seja melhor, não é mesmo? E aí a gente pode pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, eu duvido que esse pneu tenha a mesma estrutura interna do Matt Zeller. Eu acho que não. Eu acho que ele deve ter, sei lá, no máximo uma camada, ou nenhuma camada, não sei. Não faço ideia. A impressão que eu tenho é que a estrutura dele é tipo aqueles pneus bosta da Pirelli, tá ligado? Aqueles pneus que deformam. É tão standard, é tão... Ele acaba deformando um pouco, sabe? Tanto para entrar em curva, quanto para sair da mesma. É a impressão que eu tenho, né? Eu já tive pneus mais simples na moto, que não tinham uma estrutura reforçada, e eu sentia coisas similares, não tão acentuados quanto nesses. Então... Mas assim, é um pneu que para rodar aí 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, com segurança, dá para rodar? Dá! Lembrando que esse pneu, ele só vai valer a pena se eu conseguir superar a marca de 15 mil quilômetros, vai rodando com ele. Se ele acabar com 10 mil quilômetros, aí foi uma tremenda cagada, porque... Aí não vai ter justificado os 40% a menos, né? Que eu paguei no pneu, porque ele vai ter durado 40% a menos, não é mesmo? Então esse pneu, ele tem que durar até 15 mil quilômetros, o traseiro. Se ele durar até 15 mil quilômetros, beleza. Ok, você não tem lá o pneu tão bom, mas compensa pelo preço. Agora se ele não chegar até aí, aí é cagada mesmo. Aí eu falo com vocês sobre esse pneu daqui a... daqui a... daqui a... alguns mil quilômetros. Ué! Ele vai te colocar em alguma situação ruim? Eu acho que não. Eu só não posso chutar o balde, que nem eu chutava o balde com o Matt Zeller. O Matt Zeller eu olhava um buraco na minha frente, falava, foda-se buraco! E ele segurava a bronca. Nesse aqui eu tenho várias ressalvas, então eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, prestando um pouco mais de atenção na rua, nos buracos e etc. Acho que ele não é tão parrudo, tão robusto. Sem contar que eu tive que mudar a calibragem dele, originalmente no Matt Zeller eu usava 20 na frente e 25 atrás, calibrava uma vez por semana. Nesse pneu agora da Vipal, tem que usar 26 na frente e 30 atrás, pra ver se ele compensa um pouco e se deforma menos o pneu na hora de fazer as curvas. E eu tô falando deforma porque eu acho que deforma. Eu acho que ele não tem uma estrutura tão parruda quanto o da Matt Zeller. De repente ele tem, não sei, não sei! Eu sei que parece que ele deforma e não deixa você fazer as curvas, então por isso eu tenho que colocar uma calibragem mais alta. Com relação ao composto, o composto dele é bem mole, bem molinho mesmo. Por isso eu não sei se ele vai chegar a 10 mil quilômetros, porque é bem mole mesmo. O que quer dizer que ele segura bem até. É onde eu sei, já rodei aí... Acho que eu já rodei mil quilômetros com esse pneu. Ele segura bem, ele não... O composto é bom. Ou é bom o suficiente pra esquentar o suficiente e é mole o suficiente a ponto de fazer frente às reações ao grip que eu tinha com o Matt Zeller. Mas eu acho que o meu único questionamento tá vinculado a toda a parte estrutural do pneu. Só isso. Por ser 40% mais barato... Abre o farol! Aí vai dar consciência de cada um. Se vale, se não vale... Tudo bem. Eu acho que... Eu não gosto muito de ficar falando de marca e o Caramba 4, mas nesse momento acho que vale a pena... Oi! Acho que vale a pena citar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria colocado o Matt Zeller ou o Vipal? Eu não sei. Eu só vou conseguir responder essa questão daqui a 15 mil quilômetros. Se o Vipal durar, talvez tenha compensado. Eu vou saber só lá pra frente. Ah, pelo fato do composto ser super mole, pontos positivos, né? Eu senti a moto... O pneu, ele passa uma sensação de conforto maior do que o Matt Zeller. A impressão que eu tenho é que ele é até mais mole que o Matt Zeller. Parece que a roda em contato com o chão, ela fica muito mais suave, fica muito mais agradável. Óbvio que eu tenho essa nova configuração de suspensão, né? Que não faz com que... Que dificulta um pouco a minha percepção. Porém, eu cheguei a rodar com... Só com... Com esses pneus. Ainda, um dia. Ainda com a configuração antiga, de bengala e suspensão traseira. E nesse um dia eu percebi, de fato, que a moto tava parecendo um Landau, tá ligado? Um Landau eu exagerei um pouco, né? Foi rápido, né? Não posso dizer com certeza, mas aparentemente ele é mais confortável. Tá bom? Então essas foram as mudanças ciclísticas que eu fiz na motoca. Então vocês devem ter percebido que ela tá sem handguard, mas vai voltar. Talvez não volte. É muito mais fácil pegar corredor sem o handguard, viu? E essas foram as mudanças ciclísticas que eu fiz na motoca, nessa hiper, ultra grande revisão. Beleza? Então beleza. Vídeo drops longo, né? É. Então tá bom. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Só pra deixar muito claro, tá? Essa é a minha experiência. Nenhum fabricante de pneu está me pagando, tá? E é algo que eu estou dividindo com vocês, tá bom? Então fica por conta e risco de vocês pensar em colocar o sapatinho na moto de vocês, tá bom? De verdade. E aí, galera? Compartilha o vídeo. Dá joinha. Escreve comentário aqui no canal. E aí? E aí? E aí? E aí?